Diretor da companhia Pelican Paradise, Jeremia Chan Hateteng, tirou a construção de Halao Iatina, Rio de Janeiro, Rua Sanulo, mas ela consegue Halao Construção, também o governo atrasa a forte decisão. Também a construção do hotel Ronara Pelican Paradise foi em Bele, Rahu. Mas que não, a companhia continua a considerar o governo gastar tempo para clio antes de decidir Rahu Construção. Jeremia Chan Hateteng, investimento de governo Timor-Leste, também o hotel inclui o apartamento. Antes de Rússia e o Ministério da Justiça hala o arrendamento acordo com a barra, o governo Rássio que atrasa a responsabilidade, onde o governo Rássio sentiu toda a população quase reúntola, mas o que ocupa a barra e refere. Jeremia Hateteng se contribui no seisselo taxa bastado para que a construção do hotel remata não tenha usado o hotel. para que o projeto tenha participado do hotel. Muito obrigado pela explicação sobre a história. Agora, Fatin Ami Hamrick foi para Fatin Bay Foyer. Agora, vocês podem lembrar. Para Fatin, Fatin Bay Foyer, no tempo da U.N. No, Ami Hagarat Hotel Fitun 5. Iha Fatin Ney. Iha 2010, bem-heira, Ami Assina, Contraktur Arredemento, o Ministro Justiça. Contraktur Arredemento, qual é a saída. E aí, qual é a coisa que eu queria. Quando a Presidente se puder fazer Fatin Bay Foyer. Depois, a construção hotel de Cabele começar. Mas, a minha, contraktur Arredemento, o Governo, Que é a intenção de sair da. A intenção de laos ou a toda hotel. A intenção de desenvolvação. A intenção de desenvolvação, e há rua, e há fatem comercial, e há fatem residencial, e há escolar, e há hospital. Nós desenvolvemos um bote. Nós não temos planos, nós temos de desenho, fatem aqui, há um hotel, 5 bintang, e há fatem aqui, por que isso é fatem aqui? Talvez, nós temos que, em 2010 ou 2013, o governo conseguiu tirar a fatem, bem, fora, e há. Então, no ano de 2013, nós temos a carta, o Ministro de Justiça, que representa o secretário de Estado, terras propriedades, e nós temos que dizer, agora o governo conseguiu tirar a fatem, bem fora, o contrato de arredamento, e o começo. O hotel ocupa raios hectares sanuloresin, no construção, se halao durante tinantolo, o orçamento liu tokon atos ida. No hotel, se ia quarto atos rua, walo nuloresin hito. Trabalhador, se halao be, mag se serviço e a companhia, o dihalo construção, bota hotel refere, hamutuk atos toloresin. Trabalhador, se halao maioria timorwan, no banira hotel, finaliza se fosse o serviço batimorwan quase atosatresin. Casparinha de Souza, Elio Gaio, Jemen.